ORIOJUNGLE 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 Olá, já assisti os novos detectores metais do Caipérico para encontrarmos os novos barros Eu vou... Já encontrei o meu esqueleto São dez localizações possíveis, basta só encontrar um Eles funcionam como o veículo de exportação exóticos o sudança e o carrinho de drogas com isso que eu quero dizer vai aparecer no mapa à volta do mapa uma bolinha azul que vai dizer o que é eu já encontrei o meu foi nesta localização eu vou passar as localizações do vídeo a seguir e... depois... esses são vídeos são diários ainda não sei se temos de procurar sempre o detector de metais ou basta só encontrar uma vez e já está qualquer maneira eu vou mostrar-vos as localizações e... as localizações dos baús do Caipérico e depois vou juntar esse vídeo com os baús do Naufrágio todos os dias então vamos para o vídeo do Caipérico do Caipérico do Caipérico Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.